Vamos seguir agora com as perguntas, Marino. Em relação à sua carreira de mestre de obras, quais são as suas dicas para o pessoal que quer iniciar, quer seguir essa carreira de mestre de obras? O que você recomenda agora com essa sua experiência? Você acha que quais habilidades o mestre de obras tem que ter para ter sucesso em uma obra? Hoje o sucesso do mestre de obras, hoje, é entender ali da obra, ter um pouquinho de conhecimento, ou na teoria, mas na prática, eu mesmo tenho mais na prática há 14 anos já, né? Então, mas o mestre de obras hoje, se for um inicial aí, fazer um curso, alguma coisa, mas a prática hoje, ou trabalhar com o mestre de obras junto, do lado, o mestre geral, aí para ir pegando algumas experiências do mercado, que evoluiu bastante, né? Tá. Então, mas eu indicaria aí o pessoal aí que tem uma vontade de entrar no ramo aí, é muito legal o sucesso aí, tudo bom. E você, Giovanni, o que você acha em relação técnico-segurança do trabalho? Agora, a sua área. Paciência, gente. Paciência. Por que paciência? Como o Marino falou, hoje a gente tem que ter um conhecimento técnico, sim, né? Você não pode ficar somente dentro de normas e NBRs, mas você também vai ter que ter um conhecimento técnico da atividade que você vai estar supervisionando ela. Então, esse é o primeiro item, né? E, principalmente, tato para lidar com as pessoas, né? Com o ser humano. Porque, antigamente, era muito no grito, nos esporros, né? Então, muitas coisas evoluíram de lá para cá. Hoje, não. Hoje evoluiu, né? A evolução hoje, não. Hoje é mais o diálogo, né? É o técnico-segurante na área da função dele. Agora, hoje em dia, a função do técnico-segurança é a orientar. Sim. A orientar e tendo todas essas orientações do técnico-segurança, hoje em dia, abre muito a memória do funcionário. E você teve que se adaptar também, ter mais diálogo ou para você já sempre era assim? Não, não. Sim. Eu tive que me adaptar um pouco às pessoas, né? Porque, hoje, você trabalhar com pessoas é totalmente delicado. Sim. Então, você tem que chegar a saber abordar um funcionário, saber como chegar nele e conversar com ele, que, talvez, ele leva para o lado de uma ofensa e não é. Talvez a gente está querendo ajudar e não querer atrapalhar. Sim. Então, hoje, a gente tem que ter esse jogo de cintura dentro do canteiro de obra. Concordo. É, eu tive uma conversa com o Rubens, também, onde a gente conversou sobre a questão de problemas psicossociais também, né? Que, inclusive, hoje já é um fator de afastamento grande, né? Inclusive, principalmente agora, durante a pandemia, né? Muitas pessoas sofreram com isso, né? E, realmente, tem que ver esse lado humano, o lado interpessoal, né? Acho que, com certeza, é um fator que a gente tem que entender, analisar também, como é a saúde mental, né? Das pessoas, dos trabalhadores. É, que nem muitos trabalhadores, porque dentro da área da construção civil, se torna um serviço um pouco rotineiro, né? Então, é repetitivo. Repetitivo. É, bastante repetitivo, dia a dia. E isso ocasiona, talvez, um estresse psicológico da pessoa. Sim. Então, hoje, a gente tem que saber lidar com certos tipos de funcionários, tipo, abordar ele. Que nem, tipo, na área de segurança, talvez o cara trabalhando errado. Aí, o técnico silvestre, talvez, tem que chegar de uma forma, como, vamos dizer assim, um pouco mais carinhosa com o cara. Talvez descer ele do mandane. Explicar pra ele, né? Explicar pra ele. Então, essa é a evolução que veio hoje pra nós. Então. Eu, há 14 anos atrás... Não era assim. Não era assim. Eu era um pouco mais explodido com o colaborador. Uhum. Hoje, todos nós se evoluímos na área, né? Todos profissionais, todos profissionais. Sim. Então, hoje, a gente se evoluiu nessa área. Isso é o mais importante, né? É o mais importante. É o mais importante é evoluir e entender, né? Que a gente tá fazendo errado, né? Que a gente pode fazer melhor, né? Não é que todo mundo já nasce pronto, né? Acho que isso era comigo assim. Com certeza, com o Giovanni também, né? É assim, né? Que a gente aprende com o tempo, com a vivência mesmo. Tipo, a gente aprende com o erro lá de trás. Sim. Então, por isso que veio a evolução aí. Então, a gente tem essa experiência que a gente já apanhou e hoje a gente tá... Ensinando e explicando, abrindo a memória dos colaboradores aí, né? Perfeito. Ótimo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL